San Juan, Parangaricutiro, a cidade doméstica destruída pelo vulcão Paracutim. Os primeiros sinais de atividades telúricas que veio a provocar a ruína de San Juan foi em 8 de fevereiro de 1943, quando um terremoto de grande amplitude, seguindo de várias répticas, provoca o pânico na população. Alguns dias depois, quando o Dom Dionísio trabalhava em seus campos de milho, veio-se preso numa turbilhão de cinzas e fumaças, acompanhado de explosões ensurdecedoras. Ele assistiu ao nascimento de um novo vulcão, o Paracutim, cujo pânico acabará se elevando a mais de 2.600 metros numa zona montanhosa que ultrapassa os 2.000 metros em média. Muito rapidamente, os rios de lavas engolem a cidadezinha, cujos habitantes encontram refúgio em uma cidade próxima. O vulcão solta uma coluna de fumaça negra que se eleva a mais de 6 quilômetros de altitude, e cujas partículas finas caem sobre a cidade do México a mais de 350 quilômetros. O vulcão cobriu centenas de casas em San Juan, de cinzas e de lava. Somente as estruturas mais altas ficaram visíveis. O restante foi calcificado com o passar dos tempos, durante os nove anos de atividades vulcânicas. A única coisa que sobreviveu foi parte da igreja da cidade, dedicada ao Senhor dos Milagres. Os moradores construíram uma nova cidade, e San Juan Parangarecutiro ficou para a história. Se você gostou, curta, comente, compartilhe.